Quais os outros livros que eu comecei a ler em maio, mas que não terminei? Comecei a ler o The Vampire Lestat, da Anne Rice, que é o segundo livro das crónicas de vampiros da autora. É um livro que eu estou a intercalar a leitura entre o livro físico e o audiobook. Eu já percebi que não é um problema, tem uma forma de ler os livros da Anne Rice, que é eu começo a ler o livro, atinjo um ponto em que eu não sei se quero saber mais da história ou que acho que na altura não me apetece ler mais e depois quando retomo o livro, devoro o livro de uma ponta à outra. E eu penso que é o que está a acontecer nesta fase com este livro. Cheguei a uma altura em que eu não sei se quero ler mais, portanto estou numa pausa e por isso mesmo não estou a lê-lo de momento. O segundo livro que eu também já comecei a ler, mas que também estou a fazer uma pausa, é o Lady Oracle, da Margaret Atwood. Eu estou a gostar do livro, estou a gostar da história, apesar de ser um pouco diferente do que eu inicialmente estava à espera. No entanto, não me tenho apetecido pegar um livro, por isso mesmo tenho ficado por ler. O terceiro livro que eu comecei foi o American Pastoral, do Philip Roth. Eu comecei a ler em e-book, mas rapidamente percebi que é um livro que eu vou usufruir muito mais se o ler em formato físico. E portanto mesmo, estou à espera que o livro me chegue para retomar-te a leitura. O quarto livro que eu comecei e, entretanto, depois abandonei foi o livro Trendspotting, do Irvine Wells. Eu tinha uma excelente intenção de ler este livro em inglês. Estava iludida, obviamente. Este livro é um livro que está escrito em calão e com um vernáculo muito próprio da Escócia, que até, às vezes, os próprios ingleses têm dificuldade em ler. E por isso mesmo, eu assim que abri as primeiras páginas, fiquei o... É melhor não, porque eu não vou conseguir perceber metade do que está aqui escrito. Na altura, experimentei também ouvir a versão em audiobook. E penso que, portanto, leitura com o audiobook e com o livro vai ser a melhor maneira de o fazer. No entanto, como não estava com tempo para estar a fazer este tipo de leitura, acabei por abandonar o livro. Eu não sei se... Agora há muito tempo que já não falo nisso, mas geralmente há certos tipos de trabalhos quando estou a desenhar, vários tipos de trabalhos, eu consigo estar a ouvir um livro audio e, por isso mesmo, se o inglês for fácil, se for uma coisa fluida ou se for uma história que eu já conheça, eu consigo estar a acompanhar tanto o livro e estar a fazer alguma coisa. Este, o livro de Trent Spotting, o nível de atenção que eu precisava de ter para estar atenta ao inglês, ao calão, à quantidade de novas palavras e àquilo que se estava a passar, não me permitia fazer isso. E, por isso mesmo, eu achei que era melhor deixar este livro para quando tivesse tempo para me dedicar a ele. Já leram algum destes livros? Ficaram curiosos com algum? Diga-o nos comentários e até ao próximo vídeo.